Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 23 de outubro de 2023, 29ª semana do tempo comum, segunda-feira, primeira leitura, leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, diante da promessa divina, Abraão não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura avisa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será creditada também a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falará pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. E o juramento a Abraão, o nosso pai, de concedernos que, libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Evangelho O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém, do meio da multidão, disse a Jesus, Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola, a terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, deve, aproveita. Mas Deus lhe disse, louco! Ainda nesta noite, pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem a junta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor!